A expectativa é boa, fui eleito pelo sul-fluminense, principalmente pela cidade de Volta Redonda, onde a população me deu uma votação muito expressiva e eu vou trabalhar pelo povo de Volta Redonda, pelo povo do sul-fluminense, para poder melhorar a qualidade de vida dessa população. É claro, vamos olhar todo o estado, mas o meu foco principal é o sul-fluminense e a cidade de Volta Redonda.